Mais de 90 antigos alunos do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, voltam a sentar-se na mesma sala. Em 2012 decorreu a primeira reunião em Macau e em 2013 estiveram reunidos em Maputo para fortalecer e consolidar relações dos tempos de estudantes. As escolas não existem sem alunos. Eu costumo dizer que as boas escolas são as que têm os melhores alunos, não são as que têm os melhores professores. Os participantes são membros do Alumni Clube Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal, que foram criados para estreitar estas relações e desenvolver uma rede de contactos para todos os que fazem parte da história do ISCTE. 27 e 28 de novembro de 2013 estiveram 48 horas na cidade das Acácias. Serve como uma ex-valia porque o mercado cada vez é mais global, o mercado de trabalho até. As pessoas hoje estão... Eu hoje estou em Moçambique, amanhã posso estar no Brasil, posso estar em Cabo Verde, sei lá, posso estar em Portugal. E de certeza que as experiências que eu criei aqui e das experiências que outros alunos de outras faculdades em outras partes do mundo também me foram passando, vão ser extremamente úteis. É um capital que eu levo comigo para o sítio onde eu vou a seguir, não é? E para o sítio onde estou agora. Este ambiente não morra. Que este seja o segundo e que hajam os próximos encontros e que a dinâmica continue. Hoje tivemos um encontro bem recheado, uma plateia bem presente e uma presença, duas, três presenças marcantes e que puderam devidamente fazer o kick-off desta associação local e esperamos que daqui em diante tenhamos este nível de presença marcante. Valeu a pena estar aqui, ou seja, vale a pena estar aqui. Acima de tudo, rever também os colegas, rever outras pessoas que há muito tempo a gente não se vê e aproveitarem os ensinamentos que foram dados pelos penalistas que estiveram aqui a apresentar. O ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, tem atualmente 60 mil antigos alunos e destes, mais de 3 mil são naturais dos países de língua oficial portuguesa. Em 2012, criaram-se estes clubes para promover estes reencontros e manter viva a relação dos seus antigos alunos com o ISCTE. A qualidade de uma instituição de ensino superior é também avaliada pela qualidade dos seus antigos alunos. O ISCTE desempenhou um papel muito importante na minha carreira. Eu estive no ISCTE, na altura que o ISCTE ainda era um bebê, era pequenininho. Em 83, 88, praticamente havia duas licenciaturas no ISCTE. Neste momento é o mundo, tem 3 ou 4 ou 5 vezes mais a dimensão do que tinha na minha altura e é gratificante ver como é que uma criança pequenina cresceu e apanhou esta dimensão e esta importância e este peso no mundo empresarial que tem hoje em dia. O ISCTE com certeza veio provar que é possível. Nós em Cabo Verde somos um país pequeno, mas hoje em dia a comunidade iscretariana lá em Cabo Verde faz com que em cada empresa caboverdiana há uma pessoa que formou-se no ISCTE. Em Portugal, desde 1972, o ISCTE tem desempenhado um papel fundamental na vida de muitos estudantes vindos de outros países que escolheram estudar nesta instituição longe da sua casa e das suas famílias. Quanto a nós de Angola, sentimos-nos honrados por estar pela segunda vez presentes. A importância que o ISCTE tem para nós, nós que concluímos licenciaturas, concluímos mestrados e concluímos doutoramentos e a importância que para nós, quadros angolanos, o ISCTE vai tendo, visto que tem estado presente também, sobretudo em pós-graduações. Neste segundo encontro, as atividades programadas ajudaram a fomentar o debate e a troca de experiências. Os participantes foram convidados a desfrutar dos sabores da capital moçambicana, a par dos trabalhos, das ideias aqui partilhadas, deverão nascer novos compromissos com o futuro. O facto de estarmos aqui hoje é o facto de sermos ex-isqueterianos e termos muito do ISCTE ainda hoje connosco. Portanto, é o ponto que nos liga. É o curso de tirei, mas nos obrigarem à parte prática. E é confrontados com a realidade das empresas, ir às empresas fazer os trabalhos de grupo, etc. A grande vantagem do ISCTE é que desde o momento zero, tudo o que é feito no ISCTE é feito em equipe. E eu digo que este encontro está a ser gratificante para mim, porque mais do que um encontro de estudantes, de antigos estudantes, é um encontro de povos e culturas. Alguns dos antigos alunos presentes são hoje rostos conhecidos da sociedade portuguesa, angolana, moçambicana, cabo-verdiana e brasileira. Destacam-se pelo contributo que dão para o desenvolvimento da sociedade dos seus países. Pelo ISCTE já passaram muitos alunos que reconhecem o compromisso desta instituição de ensino com valores como a qualidade, rigor e caráter prático dos cursos. E os resultados estão à vista. À vista de todos. Jogadas amazing. As despedidas são momentos de descontração que inspiram recordações de velhos tempos, que marcaram a vida de todos. A alegria por estarem entre parceiros. Muita felicidade mesmo por ter conhecido cada um de vocês. Amigos, foi a felicidade e a alegria de reviver o espírito do ISCTE. Em 2013, o segundo encontro foi em Moçambique. E este ano, em 2014, estarão reunidos no Brasil. Vão cruzar-se com velhos e novos rostos do ISCTE. Pessoas que acreditaram no valor desta instituição de ensino portuguesa e que voltaram para se associarem ao Clube Alumni Mundi. Se Deus quiser, em novembro, todos nós vamos estar lá no Rio, de preferência no hotel, assim, de frente para o mar, né, Marina? Para fazermos o novo encontro global dos alunos ISCTE.